One of King Arthur's soul shards has been embedded in the suffering Fischer King, the Lord of the Wasteland. I must defeat him, but his castle is too heavily guarded. Luckily, Lady Guinevere has managed to lure him out and set up a meeting with him in a ruined castle. That will be the place where I strike. Caramba, galera. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Então, voltamos a mais um episódio de King Arthur, Night's Tale. Esse vai ser o confronto com o Rei Pescador, mano. The Fischer King. Onde a gente vai pegar um dos fragmentos do Rei Arthur. Eu vou estar levando o Mordred, porque é obrigatório, né, da história. O Sir Kay, porque ele é forte pra porra. O Sir Tristão, porque eu gosto dele. E o Sir Yvain, porque ele precisa upar de nível. Na verdade, eu vou levar os dois pra upar de nível. Né? E também porque eles têm dano, eles são bons. Esse aqui bota trap, o outro é ranger. Então, vambora. Vamo lá. Ou confronto. Simbora. A gente vai enfrentar humanos amaldiçoados. Vai ganhar XP pra caramba e dinheiro. Simbora. Deve ser uma missão fodida essa daqui, mano. Lembrando, galera. Ah, eu queria agradecer muito vocês que estão dando like nos vídeos aí, mano. Ian, Jack the Reaper, Albano, Discípulo. Todo mundo que... Se eu errei alguém, desculpa. Mas todo mundo que vem dando like nos vídeos, tá ajudando muito o engajamento do canal aí, mano. Eu não tô brincando, não. Quando eu falo que vocês estão ajudando o canal. Caramba. Ela fez uma emboscada. Cadê o maluco? Nossa, esse é o Rei Pescador, mano? What the fuck? Todo torto. O que você é, realmente? O que você quer? Nós sempre tínhamos que governasse juntos. Mesmo no outro mundo. No domínio do Grail. Mas você deve ser cleansado de sua tainted, sinalidade. Certo, vocês amados amados. Caramba, mano. Já começa assim. Já começa assim, peraí. Seu Senhor. Seu Senhor. Eu vou matar esse arqueiro aqui com o Tristão. Eu estou pronto. E vou atirar nesses caras aqui com o Sir... E vem. Seu Senhor. Seu Senhor. Não tem como bater. Vira pra lá, filha da puta. Aê. Tá, vamos lá. Vamos sumonar aquele morto-vivo pra atrapalhar eles, né? Vem aqui no meio. A gente tem que exterminar esse cara aqui. Como que eu não acerto ele? Eu tenho quatro pontos pra andar. Um, dois... Não, não vou conseguir andar os quatro pontos pra ficar atrás. Um, dois, três, quatro. Consigo. Tá, seguinte. Pelas costas. Vamos bufar primeiro aqui, que eu tinha esquecido. A Lady Gwynevere tem Inspire, né? Teleporte. Teleporte é útil, caso precise. Esse tiro aqui vai pegar nele, mas esse dano aqui é maior. Esse cara tem que morrer, mano. Seguinte. Lady Gwynevere. Bufa o Sir Kay, que ele é o que dá mais dano. Cara, eu quero vir pra cá. Nenhum pode estar no meu caminho. Vamos dar um debuff nele. Putz, ele resistiu. Filho de uma égua. Tá, vamos andar pra cá. A gente vai tomar um ataque de oportunidade, mas a gente triga o ataque dele. O Sir Kay consegue vir pra cá depois e dar o varridão. Eita porra, que porradão, mano. Pronto, sangrou. Vem pra cá, Sir Kay. Putz, vai pegar no Undead, mano. Vai pegar no morto-vivozinho. Aí é sacanagem, velho. Tá, vamos bater nos inimigos, então. Nossa Senhora, morreu. Caralho. Tá, o zumbi não bate, não? O zumbi não bate. Que sacanagem. Precisa de três? Ele só tem dois e um amarelinho. Tá, seguinte, mano. Qual que bate mais? O chefão, né? Vamos virar de frente pra ele. Derrubar no chão eu até posso, mas não vale a pena. Tá, vamos fazer o seguinte. Lady Guinevere. Teleporta aqui. Bate nas costas do cara. Ele não vai morrer. Infelizmente, não vai morrer. Você pula bem aqui. Acho que o Tristão consegue matar, né? Não, não mata. O cara tem, tipo, muita vida, tá ligado? O Tristão não mata ninguém. Tá, vamos jogar umas armadilhas aqui. Na real, peraí. Deixa eu pensar aqui. Não, não tem o que fazer, não. Agora que eu percebi. Eu posso até tentar bater nesse cara, mas não vai matar. Andar vai me... Andar vai me fazer perder menos vida, talvez. Eu vou tomar um golpe de oportunidade. Acho que é melhor não tomar o golpe de oportunidade, né? Vamos só atacar as armadilhas aqui. Pra quem quiser andar, ó. Fudeu. Vamos só encerrar o turno. Encerra. Pronto. Ó o porradão. Nossa senhora. Ó o zumbi, beleza. Todo mundo bateu no zumbi. O zumbi atraiu... Atraiu os ataques dos inimigos. Aêêêê, pronto. Aêêê, pronto. Aêêê, pronto. Ninguém pisa na armadilha. Tá, cadê você? Atraiu seu comando. Ahn... Eu preciso matar aquele cara lá no fundão. Ih, vai morrer por uma flechada só. Ahn... Seguinte. Congela esse maluco aqui. Que ele não vai conseguir bater na gente. Finaliza esse cara. Boa, Lady Guinevere. Taca fogo nesse chefão. Pronto. GG, mano. Ahn... Seguinte. Eu devia estar usando as armadilhas, né? As armadilhas. Tá, vamos ficar invisível aqui. Ah, nesse turno eu não vou poder agir. Infelizmente. Acredito eu. Nesse turno eu não vou poder. Olha que merda. Porque eu tô, tipo, num lugar muito ruim aqui. Ou eu consigo chegar aqui? Vambora. Consegui. Nossa senhora, tristão. Raio! Pronto. Hit kill, mano. Pô, até que essa batalha não tá difícil. Vamos tirar uma vida bem grande dele aqui com esse ataque? Lembrando que esse ataquezão do Sir K, esse golpe mortífero... Ele dá muito mais dano conforme... Conforme acho que ele tem vida, não é? Posso estar errado. Posso ter confundido o que o ataque faz. Tá, tá tudo bem. Vamos só passar. Ih, vai virar no Modred. Nossa senhora, ele errou o... Eita, caralho. Será que eu consigo dar debuff nele? Deu, deu o debuff. Funciona. Tá, vamos ficar invisível. Vamos bater nas costas do cara aqui. Puts, deu merda, hein? Tá, vamos lá. Não foi do jeito que eu queria isso aqui, não. Vamos vir pra cá. Nas costas. Filho da puta. Eu vou ganhar quanto de PA? 50%? Meu ataque custa 4. Puts, acho que eu não vou atacar de novo, né? Vamos bater, vai. Vamos só bater no desgraçado. Vamos só passar, vai. Esse cara tá morto no próximo turno. Eu vou teleportar com a Lady Gwynivere. Pra cá. Pra ele me acertar, ele vai ter que passar pelas traps aqui. Pelas armadilhas. Vamos dar nas costas dele aqui, porrada aqui. Metade da vida foi embora já. Tá fudido, vai morrer. Vai morrer esse cara. Ah, o Sir Kay mata ele, não? Sir Kay não finaliza, não? Vamos dar um cleave aqui. Matou, matou. Ele caiu no chão. Ah, falta derrotar o... O aliado dele. Tá, vamos passar o turno. Falta derrotar o carinha ali atrás. Mata ele, Tristão. Pronto, derrotamos o Rei Pescador. Isso foi tudo? Espera, algo está acontecendo. Eu sabia. Aqueles pedidos e a sua mágica fúlula. Matou-o. Como assim? Ele voltou a vida... ...da debuff. Eu estou pronto. Dá o porradão. Eu luto pela honra. Ah, mas ele morreu ou não? Tipo... Eu estou aqui para servir. O Rei Pescador morreu ou não? Vamos bufar. Bufou o Tristão. Seu Senhor. Você está morto, amigo? Agora está. Não é um pecado. Ele tem o poder do brilho. Ele é invencível. Caralho. Então, o que agora? Leve isso para mim. Corre. Ele sofreu mutação. Mano! A gente tomou uma surra do Rei Pescador. Esse cara é o Merlin, esse mago aí. Você sobreviveu. Por que não me ajudou a matar esse monstro? Por que não me ajudou a matar esse monstro? Esses soldados? Esses soldados ainda estão aqui. Você precisa passar para o seu campo. Sempre tão malvado. Uma carga frontal seria fatal. Eu vou te guiar. Eu vou te guiar. Eu vou te guiar. Só seguirem o meu caminho. Aqui. Venha. Eu estou esperando por você. Você me lembra de alguém que eu conhecia. A ponte. A ponte ruiu rápido. Seu rei precisa de ajuda. Eu não sei você. Você está com nós ou contra nós? Estou com você. Se você está com nós, então me diga a palavra segreda. O que é isso? Ah, mano. Não sabe a senha. Eu não vou dizer nada. Vou matar ele de surpresa. Filho da puta. Eu não sei a senha, meu bom. Desculpa aí. Eu peço desculpa. Nossa senhora. Olha o exército de elite dos caras. Caralho, eu estou fodido aqui. Para cá, para cá. E para cá. Sério que você não vai atravessar todo mundo? Vai. Quase matou de trás lá. Vamos bufar. Para o rei e o país. Para o rei e o país. Eu não vou bufar, mano. Na moral. Não vou bufar nada, não. Não vou bufar nada, não. Não vou bufar nada, não. Pronto para lutar. Vai lá, Tristão. Trepe. Trepe. Eles vão ter que dar a volta aqui, ó. Eles vão ter que dar a volta. Para chegar até aqui. Fica você aqui. Não. Sra. Modred fica aqui no meio. Sra. Modred. Sra. Modred. Eu estou pronto. Você fica aqui. Dá um espaçamentozinho. Cara, eles não vão ir para cima, né? Vamos só passar. Eu acho que eles não vão chegar até aqui. Provavelmente. Eles vão, tipo, parar no meio do caminho. Ou esse cara chega. Mas, na real, vamos só reservar ponto. Reserva uns pontinhos. Reserva. Vamos vir para esse lado aqui. Eu quero que eles ignorem completamente esse lado para eu poder matar eles tudo num canto só. Pode não ser uma ideia. É muito inteligente a princípio. Mas, vamos lá. Vamos passar. Atirou. Contra-ataque. Toma. Boa. Vem para cá. Pisou na trap. Pisou também? Hum, maravilha. Nossa, faltou só mais um pisar na trap. Ia ser tão bonito. Três de idiota pisando na armadilha. Tá, vamos lá. Eu estou aqui para servir. Tem como jogar mais trap. Droga. Tá, seguinte. Bufa. 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 Bufa todo mundo. Bufa o Sir Kay. Isso aqui é o que dá mais dano aqui, mano. Eu acho que vale a pena ir para as costas do cara, não vale? Vamos vir para cá. Bate aqui. Bate aqui para arrancar. Dá para acertar os dois aqui com o cleave. Beleza. Maravilha. Vão matar dois ali. Maravilha. Está muito bom isso aqui. Isso aqui está bom. Isso aqui está bom demais. Pega esse aqui. Fogo. E recua para cá. Eu não quero apanhar, não. Mano, o dano foi muito alto ali. Para o meu Camelot. Esse cara vai morrer para o sangramento? O sangramento dá quanto de dano? Três de dano. Não morre, não. Engraçado. Tive que finalizar ele. Tive que finalizar o seu comandante. Olha isso, cara. Vamos vir para cá. Pronto, vai morrer. Cusão, toma. Vamos botar uma trap aqui. Vamos botar uma trap aqui. Vai. Eu não quero que eles batam no Sir Modred. E a gente não sabe o tempo que a missão vai durar. Tem esse problema. Vamos recuar para cá. Sir Modred fica bem aqui. Vamos recuar. Teleporte não vai fazer diferença. Vamos só dar overwatch aqui. Eles vão vir para cima da gente. O que caiu no chão vai ser o primeiro. Aí, pisou. Droga, revelou o Sir Tristão. Desgraçado. Droga. Eu estou pronto. Ai, ai, eu vou vir para cá. Pula aqui, mata. Cara, o Tristão é muito forte, cara. Ele dá HK nos inimigos. É simplesmente o... Vou congelar. Bum. Essa habilidade de congelar é muito útil. É tão útil quanto... Quanto a de buffar. Pronto para lutar. Eu não vou clivar, não. Pronto para lutar. Eu vou deixar o XP para o nosso arqueiro aqui. Para o nosso palestreiro, né? Palestreiro. Mata aqui. Pronto. Foi uma boa luta. Nós somos victórios. Eu não queria ter exterminado todos vocês, né? Meus caros companheiros. Cavaleirinhos. Mas vocês me forçaram a mão, né? Força minha mão. Os perdidos também estão por aqui. Caramba. Algum conselho? Cuidado com as ruínas. Estes monstros estão semejando dentro das ruínas. Bom saber. Beleza. Está cheio de monstros nas ruínas, então, né? Não tem a... Porra, você foi para muito longe, velho. Caralho, você foi para muito longe, velho. Tá, deixa eu bufar a armadura. A armadura vai ser bom, porque a gente já tem poção. Vamos tomar uma poção com o nosso aliado aqui. Interessante. Tomou porrada. Nossa, mano. Tem inimigo para ali para frente, ó. Eu falo com ele ou não? Vambora. Vamos falar com esse inimigo aqui. Cara, nós somos os Cavaleiros da Távola Redonda. Vou falar a verdade. Como você disse, é claro que somos. Meu Deus do céu. Talvez você devesse dizer isso. Depende de você. Precisamos da senha e você, obviamente, sabe qual é. Sim, diga a senha. Sério que a senha é essa? Tá bom, vamos deixar ele viver. Bom. Vou acreditar nele. Eu vou acreditar nele. Ele disse que a senha é o Santo Graal, né? Vou acreditar nesse fila da puta. Vou acreditar nele. Olha o acampamento cheio de guarda. Era para eu cortar caminho, galera. Vamos tentar usar a senha? Deixa ele nos passar a senha, Santo Graal. Desculpa, mas eu realmente não posso permitir ninguém entrar. Não mesmo com a palavra. Não come mais perto. Nem a senha? Tá bom. Não dizer nada e matá-lo de surpresa. Idiota. Ok, começou. Ah, mano. Porra, eu tentei, galera. Eu tenho... Nossa Senhora, esse é um exército gigantesco, cara. Tem um baú ali e eu espero que seja importante o conteúdo deste baú. Porque é puta que lariu. Vamos matar esse cara aqui. Vamos lá. Buffa todo mundo. Ahm... Mata esse cara. Toma. Ahm... Eu quero matar aquele cara ali. Não, não chega lá. Não chega nesse cara. Chega no de baixo, mas não chega nele. Chega no de cima, mas não chega nele. Tá, seguinte. A gente precisa tacar fogo nesses caras aqui, mano. Ou a gente consegue... Nossa, a gente dá muito dano aqui, mano. A flechada vai dar muito dano aqui. Caralho, deu muito dano nesse cara aqui. Tá, vamos vir pra cá, pra trás? Esconder do cara dali, que eu não quero tomar uma flechada não. Sai fora. Eu estou aqui para servir. Tá, taca aqui. Taca aqui a trepe. Para o meu camelot. Taca raio nesse merda aqui. Vamos tacar raio nos caras que... Acho que eu vou só bater nesse merda aqui, vai. Tá, vamos simplesmente virar pra cá. E tem como tacar raio nesses desgraçadinhos aqui. É um exército grande, mas rapidamente a gente acaba com os inimigos. Vamos tacar raio nesse cara aqui, que ele é fraco. Esse aqui chegou perto ou morreu. Vai ser o... O destino dele vai ser a morte aqui. Pronto. Passou por aqui, morreu. Trepe aqui desse lado. Trepe aqui. Invisível. Eu deveria teleportar e matar alguém, mas olha esse cenário. Olha esse campo de batalha. Vai dar merda se eu fizer isso. Eu devia ter passado pelo outro lado. Mas a batalha aqui no meio vai ser bem interessante. Próximo turno. Vamos vir pra cá com ela. Pronto. Vai ser assim, mano. E atirou na Lady Gwynevere, filho da puta. Toma. Tomou, mano. Tomou porradão. Pisou na trepa e vai perder vida. Aí pisou. Vamos avançar que só tem cavaleiro. Só tem exército agora. Tá, seguinte. Pronto pra lutar. Eu posso levar eles todos. Toma porrada. Eu estou aqui para servir. Dá pra acertar os dois. Mas eu quero que esse cara morra. Eu não quero acertar os dois. Tá, eu vou só atirar aqui. Pronto. O sangramento vai finalizar esse cara. Não é possível. Eu quero finalizar aquele cara lá no fundo. Acho que eu não vou conseguir, não. Infelizmente eu não vou conseguir, não. Acho que é melhor só atirar aqui. Tacar fogo nesse cara aqui. Pronto. Matar aquele lá do fundo eu não vou matar. Aquele arqueiro ali. Pronto. Pronto. Nossa, que porradão, hein. Ganha 40% de armadura por um turno. Acho que eu vou tomar isso aqui. Pronto. Desse jeito eu meio que não me fodo no próximo turno. Eu poderia vir aqui congelar esse cara, mas acho que eu vou esperar. Dá aquela esperada pra não se ferrar. Ou eu posso usar o tristão pra matar esses caras e depois correr. Vamos fazer isso. Vamos tomar aqui a poção de PA. Boa, bate nesse merda aqui. Bate nesse cara aqui. Já acabou os pontos. Corre pra cá. Não dá pra vir pra cá porque esse cara vai me bater, né? Filho da puta. Não dá pra ficar invisível. Nem aqui. Caralho, não dá pra ficar invisível em lugar nenhum, mano. Eu vou apanhar com o tristão. Eu vou apanhar, cara. Ai, caralho. Fiz merda aqui. Não dá também. Olha que merda, cara. Pariu. Ele vai vir direto em mim. Esses caras vão vir tudo no tristão. Ai, fodeu, velho. Que se foda. Ou eu teleporto pra cá com a... Com a menina aqui. Faço um estraguinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos se teleportar com ela aqui. Fica congelado aí. Pronto. Com esse cara congelado, eu acredito que... Ninguém vai morrer, né? Provavelmente. Dá pra derrubar no chão aqui. Derrubar esse cara aqui no chão. Derrubar esse aqui. Vamos derrubar esse aqui. Pronto. Agora você tá, tipo... Sangrando e caído no chão. Beleza. Pronto. Impedimos o tristão de tomar porrada. Droga. Tem que matar esses palestreiros agora. Algo sério. Nossa senhora, eu vou avançar aqui, mano. Olha isso, cara. Tá. Eu estou pronto. Tem que matar esses caras, velho. Caralho. Dá pra acertar daqui. Não dá. Dá pra acertar daqui. Dá pra acertar daqui. Morreu. Boa. Menos um. Menos um. Meu Deus do céu. Boa. 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 Eu estou aqui para sair. A nossa querida Guinevere não pode morrer aqui. Vamos vir aqui. Nas costas. Vlau. Caralho. Caralho. O dano é muito alto. Dá pra recuar? Dá. Mas peraí. Vamos lá. Pronto. Se fodeu. Tomou raio, cuzão. Eu salvei a lei de Guinevere de tomar porrada e se ferrar aqui. Tá. Vamos vir aqui bater nesse cara aqui agora. Nas costas. Pronto. O veneno reduz o dano que ele dá. Vamos ver aqui. É. Menos 20%. Estamos salvos. Caralho. Essa play foi foda. Eu quero andar. Mas vamos lá. Vamos bater nesse cara. Putz. Eu não vou poder andar, né? Eu não vou poder andar, não. Olha a merda, galera. Olha a merda. Eu não vou poder andar. Ela vai apanhar. Deixa eu tomar uma poção. Pronto. Enche logo toda a vida. Porque a lei de Guinevere com certeza vai entrar pra nossa party, né? Então é bom que ela atende com a vida cheia. Pra ela não ficar no hospital muito tempo. Eu posso tomar um pouco mais. Nossa. Estou vivo. Só um pouco mais. Ai, caralho. Ai. Tá, beleza. Nossa, quanta porradaria, hein? Dá debuff nesse cara aqui. Pronto para lutar. Morre. Ainda bem que a gente tem o... Para o meu Camelot. Ainda bem que a gente tem o arqueiro mais forte. Do... Eu estou aqui para... Crossbowman, né? Mais forte do jogo. O cara dá hit kill nas coisas. Olha isso aqui, mano. O Sir Kay. O Sir... O Sir Kay dá hit kill em qualquer inimigo, cara. Chega a ser ignorante, ó. Ele tem a passiva de bênção. E ele tem dano de raiva. E é quando ele bate nos inimigos. É extremamente roubado, cara. Ele só sai macetando todo mundo. Morre todo mundo. Para o reino e o país. Vamos vir aqui batendo esse merda aqui agora. Pronto. Agora a gente teleporta. Lady Gwyneth está salva. Matou. Pronto. Aí sim, mano. Aí tem... Ah, essa foi a play, galera. A play da play da play da play. Gameplay de qualidade, ó. Toma. Pronto. Morreu. Nossa, mano. Caralho, que orgulho de mim. Agora só falta um desgraçadinho. Lembrando que a gente não precisava ter matado ninguém, né? Era só ter passado direto. Ai, foda-se. XP. A gente acabou com o exército dos caras. Ganhou XP. Pronto, ó. Morre. Nossa senhora. Era só eles terem deixado a gente passar. Eles não deixaram a gente passar. Eles pagaram com a vida. Eu dei a senha. Santo graal. Não vai passar. Olha o que eu encontrei. Nossa, que armadura ruim, velho. Não devia ter lutado não, galera. Puta merda, mano. Eu quero explorar esse lugar aqui, mano. O que tem pra cá? Eu sou explorador. Eu sou explorador. Just ahead. Oh, tem um baú aqui na frente. Ih, vai ter morto-vivo aqui. Com certeza, galera. A gente vai mexer aqui e vai vir bicho. Caixão. Um lugar de descanso profanado para os caídos. O que esconderá? Um tesouro inimaginável ou um fim terrível? Puta merda. Vou arriscar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, esqueleto. Não é o seu tempo para ir, meu irmão. Caralho. A Lady Gwyneth V tomou porrada. Tadinha. Para o reino e o país. Bufa. Bufa todo mundo, minha filha. Eu estou pronta. Ai, caralho. Como é que eu vou chegar no cara aqui e bater nele? Não tem como. Eu posso levar eles todos. Eu posso... E dá pra... Peraí. Tá, esse daqui... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá você, Lady Gwyneth V, pra você não morrer. A chance de você morrer é menor aqui. Beleza. Toma fogo, desgraçado. Toma flecha. Pronto, quase morreu. Quase morreu, mano. Eu estou pronta. Ninguém pode estar no meu caminho. Pronto, morreu. Se fodeu. Tá, eu posso pular agora aqui atrás. E descer a porrada nesse cara aqui. Vamos fazer isso. Pronto. Morreu. Vou vir pra cá, posso ficar invisível. Pronto, maravilha. O Tristão é extremamente forte. Ele é, tipo, o cara mais forte do jogo. Posso derrubar esse cara aqui no chão? Ou não dá? Não. Vamos só passar o turno. O Sir Kay, que é o nosso personagem mais foda, vem pra cá. E... Puff, dá o Overwatch aqui, mano. E o Sir Kay fica sozinho aqui. Eita porra! Caralho! Mano, isso é... Isso é um HK... Na cara do bicho. Pronto, morreu. Oh! Apareceu mais um inimigo aqui. Ganhou uma joia, apareceu um morto-vivo aqui. Vamos falar com ele. Quem é você? Não tão rápido. Você não está me devendo nada. Cara, a gente vai cobrar o morto. Foi você que me deixou de liberar? Sim, sim, foi você. Eu te dou. Eu sempre pago minhas dívidas. Ok, ele vai pagar a dívida. Com o que pretende me pagar? Eu poderia te ajudar... Se eu fosse tão... 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 Vou dar sangue pra ele. Tome. O grupo perde 10% dos pontos de vida. Beleza, então a gente deu sangue pra ele e ele vai ajudar a gente quando a gente precisar. Beleza. Todo mundo perdeu 10% de vida, mas é o suficiente, né? Um sangue com um monstro? Ele fez uma foda de você, Sr. Mordred. Você nunca vai ver ele. Aqui, vem. Eu estou esperando por você. Bom... A Lady Guinevere falou que a gente nunca mais vai ver esse zumbi de novo. Eu duvido. Eu acho que ele vai aparecer, mano. Eu acho que esse... Eu acho que esse cara vai aparecer de novo e ele vai honrar o acordo dele com a gente. A gente precisa descansar na fogueira. Peraí. Ahn... A gente pode começar o... Eita porra, eita porra, eita porra! Tá cheio de inimigo aqui. Tá, seguinte. Tem uma fogueira aqui, mano. A gente tem que ter acesso a essa fogueira. Ó, vamos startar aqui. Se eu souber a senha, será... Ah, não. Não adianta. Como sempre, não adianta, né? Você saber ou não a senha, eles... Não adianta você saber ou não a senha, eles vão atacar você de qualquer jeito. Eu passei o turno aqui, dei mole. Tá, vamos lá. Trepe aqui na frente. Trepe aqui. Trepe aqui. E trepe aqui. E pronto. Ahn... Pra cá, mata esse cara aqui. Não vai pegar os dois, vai pegar um só. Pronto, queima ele. Queima ele, Jesus. Queima ele. Ele vai dar a volta agora, não vai? Vamos dar Overwatch aqui. Ficar bem desse lado aqui. Vamos ficar bem atrás do nosso Sir Kay. Pra gente não se fuder, né? E aí, se tiver que dar uma flechada em alguém, dá no Sir Kay. Ou no Mordred. Não dá dano, não dá dano, não é possível. Não dá dano, não é possível. Nioh, antes do seu reino. Pronto para lutar. Não, não é possível. Sir Kay, vem aqui e dá porrada nesse cara. Pronto. Agora eu dou dano. Mas ainda não é o suficiente. Pra cá, bate. Pronto. Eu estou pronto. Vamos vir pra cá, pra trás. Finalizamos o cara. É... Sir Kay vai ter que passar o turno, não tem ponto. Mordred também. Mordred pode derrubar alguém, né? Mas eu quero que eles passem pelas armadilhas. Ahn... Cadê vocês? Quero matar o que tá lá atrás. Morre. Viro da punta. Vamos varar, vamos varar. Vrau. Pronto. É... De novo a gente... Vamos vir até aqui, vai. Eles vão... Eles vão ter que vir pra cima da gente, de qualquer jeito. Vamos dar o Overwatch aqui. Piso. Ai. Tá, eles pisaram na trap. São todos idiotinhas. Idiotinhas úteis. Vamos pra cá. Morre. Vão virar. Espadachim. Espadachim. Idiotinha. Morre. Ai, caralho. Lá tá ele, Lady Gwynevere. Teleporta. Fica fazendo barulhinho de corvo. Eu ainda estou estando. Nossa, não tem arma boa. Só tem ruim. Só tem item ruim, cara. Por isso que eles estão perdendo os combates dos inimigos. Eles têm armas de péssima qualidade. Estão prontos. Estão prontos. Garbalho. Ou real treasure esta vez. Garbalho. Ou real treasure esta vez. Vamos vir pra cá. Mais uma. Nossa senhora. Eu não quero. Muito soldados. Nós não devemos riscar. É, não é uma boa. A Lady Gwynevere está certa. Muito soldado aqui, mano. Vamos passar por trás aqui, vai. Vamos passar por trás aqui. Parece ser a melhor ideia. Passar por trás. Pera, o que é isso aqui? É o undead que a gente... É o cara que a gente encontrou morto-vivo? Parece que sim. Mano, eu não explorei todos os lugares, né? Vamos voltar aqui rapidão. Parece que tem uma torre pra trás. Nossa, não tem como passar por aqui. Parece que tem tipo uma construção aqui atrás que eu não olhei. Talvez tenha alguma missão, algum item aqui. Secundário. Ou é apenas uma... É um pedaço do cenário. É um pedaço do cenário. Isso aqui não é nada, não. Vamos embora. Eu acho que essa missão vai meio que acabar com o rei pescador aparecendo na nossa frente, sabe? Ele vai aparecer na nossa frente. Vamos vir por aqui mesmo. Vamos vir por aqui, tá quase no final. Senha. Vamos pedir senha. Somos amigos. A senha é o santo grau. Agora, deixa eu nos passar. Puta merda. Sir Mordred, idiota. Você quer morrer? What? Mate os rápido. Mano, que... Eu dei a senha pro cara e ainda assim eu não consegui passar. Tipo... Do que adiantou, tá ligado? Não adiantou absolutamente nada. Não adiantou nada ser bonzinho naquela hora ali com aquele cara. Pronto, empurra pra cá. Eu estou pronto. Posso descer a porrada? Pô, vou fazer isso. Tá no chão, né? Eu vou vir pra cá pra trás. Vai, Sir Kay. Dá porrada, filho da puta. O Cleave vai dar mais dano do que a porrada... Olha só, o Cleave dá mais dano do que a porrada normal, mano. Dá simplesmente... Só não dá a fraqueza, né? Weakness. Que é o debuff. Não precisei nem bufar os personagens. Vamos contar os barcos, não é? Let the barcos hit the floor. Let the barcos hit the floor. Parece ter poucos inimigos. Parece que aqui tem poucos inimigos. Um, dois... Cara, eu preciso dessa fogueirinha, não preciso? Armadura... Não, não preciso da fogueira, não. Sinceramente. Vambora. Não preciso dessa fogueira, não. Chesterhead. Caramussado perdido. Cavaleiro perdido. O brado, né? Ele tem brado. Pode crer. Chacarraio. Você tem que ser morto, meu amigo. Sinto muito. Mais rápido possível. Mas vamos... Vamos matar esse daqui primeiro. Finaliza aqui. Pra não voltar à vida, né? Tem que ser esperto. Ahn... Aqui. Cara. Aqui também. Vai tomar aquele porradão na cara quando ele chegar perto? É sempre assim. Ele chega perto, eu já tomo um porradão. Armadilha aqui. Toda essa frente aqui, a gente coloca armadilha. Viçando. Arrivederci. Certo. Tudo é bom. Perdido. Não. Não. Nós temos que ser morto. Vamos matar esse palestreiro aqui Que ele tá enchendo o saco Revelou o Tristão? Vai morrer Não devia ter revelado o Tristão não Ele é time, porra, não dá dano, mano Tristão não dá dano, cara Tá, vambora, vamo vir aqui Dá pra acertar todo mundo aqui? Tá Quase todo mundo Cadê? Ufa Nossa, eu sou burro, mas esqueci de bufar, cara Tá, vamo lá, Tristão Consegue vir aqui e ir batendo Consegue, desgraçado Vai acertar todo mundo? Vai acertar todo mundo Vai matar dois ainda Quer dizer, vai matar um, no caso, né? Morrem Nossa, consegui matar dois Tá bom, debuff Tristão, meu caro Pula aqui Dá porrada Não vai matar porque Vai matar com raio Nossa Uma vantagem absurda, mano Esse raio dá pra gente Feitiços, em geral Eles são muito bons Os personagens feiticeiros no começo Eles não tem um kit muito bom de habilidades Por isso que eles acabam morrendo Tipo aquele Sir Hector No começo Morreu porque eu não tinha dano com ele Ele não dava dano em morto-vivo, tá ligado? Como ele não dava dano em morto-vivo Eu não tinha como fazer muita coisa Tá, cadê você? Vão vir para as costas desse cara aqui Vamos matar ele Pronto, acabou, morreu Cliva Morreu também aqui Mas vamos usar o Sir E vem Pra poder matar esse cara Pronto Ganhamos XP ainda O que nós temos aqui? Porra A luta Aqui tem uma luta final Põe a impressão minha Tem cavaleiros aqui, mano Olha a merda Tá, mas o velho tá bem aqui Ele vai ajudar a gente O que te levou tanto tempo? Não comece outra vez Ainda estamos longe? Esse é o último campo Que você precisa passar É uma desafio Você está enfrentando Uma batalha difícil Ahn... Vou adivinhar Você teve uma ideia melhor de novo Claro que eu tenho Eu sempre fui o homem de espécie Entre os homens de armazes Mal posso esperar Para ouvir suas sábias palavras Os perdidos Parecem mais vigilantes aqui Move perto das ruínas E eles vão vir Você pode vir contra os guardas Ok, usar os zumbis Contra os guardas Acho que a gente já fez isso, né? Nada mal para um homem Que não quer lutar Minha tarefa está feita aqui, Mordred Deixe este lugar curto E deixe a Lady Guinevere Viva Nós podemos nos encontrar De novo Provavelmente mais Que bom que você... Aí ele some Puf Beleza Fez igual o Batman, velho Tá, seguinte, cara O que ele falou É o que a gente... Eu acho que é o que a gente fez A gente usou os mortos Mais pra... Mais pra trás ali, né? Provável Tá, essa fogueira aqui Será que a gente consegue Usar ela? Só a Lady Guinevere Está com a vida baixa E ela não tem poção Se a gente entrar ali E a gente começa um combate É provável que ela perca a vida E não vale a pena Ter começado o combate ali, né? Olha Sorte de osso Um lugar de descanso profanado Para os caídos O que esconderá? Tesouros inimagináveis Ou um fim terrível? Vamos arriscar Tô nem aí Vambora Ahn Um Dois Três Beleza Uns esqueletinhos aqui Tem ondas? Tem duas ondas Como sempre Vão ter duas ondas de inimigos Dois Três Quatro Vamos pra cá Pronto Ahn Vamos teleportar aqui com ela Ela é da puta Tá, é o seguinte, cara O grandão vai vir pra cima Igual um louco, né? Vamos só passar o turno aqui Eu acredito que vão vir Inimigos de todos os lados aqui Vamos só Esperar Não tem o que fazer aqui Vamos jogar umas armadilhas Pra cá também, né? Acho que eu não vou jogar armadilha nenhuma, mano Só finalizo o turno invisível aqui Pronto Ah, é tudo na frente É inimigo só atrás também Como eu imaginava Eu imaginava Vem inimigo atrás também E provável que vai nascer mais inimigo também aqui Pronto para lutar Um, dois Ahn Mata aqui Não quero esses caras voltando Fogo Vamos bufar todo mundo Pronto Matou aqui Ahn Toma raio Culling hills What the fuck O raio deu hit kill no bicho Estranho Normalmente ele só Ele Vira outra coisa, né? Ele não Morre na hora Tá, vamos vir aqui com o nosso Sir Kay da porrada Ah, meu Deus Tem um grandão Tem um grandão bem aqui, mano Eu não sabia que tinha esse grandão aqui, não Tá, vamos tacar umas armadilhas aqui Armadilha aqui Armadilha aqui Armadilha aqui Ele vai vir pra cá, né? Então eu vou ter que ficar aqui invisível Tem o que fazer Cara, vai nascer inimigo dessas paradas aqui Eu tenho que ir embora Lady Gunevier vai ter que vazar É... Vem pra cá Pra perto do Mordred Os inimigos vão só aparecer aqui do lado, né? Provavelmente Pisou na trap Zumbi Temos sorte, ó Vai bater? Ah, vai bater ainda? Ai Boa, pisou na armadilha Ah, revelou o cara Não Tá Tá, vamos pras costas dele Morre Dá aquele cleave maroto Mata todo mundo Mata todo mundo Flau Caralho, mano Ahm Seguinte Derruba aqui Ahm Seguinte, cara Dá pra acertar? Dá Maravilha Acerta aqui também Vamos congelar o desgraçado Tomara que ele não Apague o fogo, né? Ah, morreu Nossa, mano Congelar ele Fez o turno acabar Porque Acabou os pontos geral Ó Um lugar sagrado aqui Vamos ver Proficiência Proficiência Enfeitiçaria Ganha o XP Ahm Tristão, vai Pronto Tristão ganha XP É o personagem Que eu mais quero Upar É o San Tristão Ahm Pra cá não tem nada Cara, eu vou só Embora Vambora, galera Vamos embora Não vamos Mexer mais Com Os mortos-vivos Eu acho Que aquele pacto Que eu fiz Com o morto-vivo Lá O cavaleiro Ele vai Me render Os mortos-vivos Mataram esse homem Temos que ser Cuidados Ou Nós deveríamos Deixar esse lugar Não Pera 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 O morto-vivo Matou o cara Como assim? O jogo Que falou que o morto-vivo Matou o cara Por qual motivo? Ele vai me deixar Recrutar alguém? Acho que não Tá, vamos só Embora Ou a gente faz Essa luta da fogueira Aqui Vamos fazer Essa luta da fogueira Vamos fazer Ela rapidinho E recuperar a vida Vai ser rapidinho Isso aqui Tá, vamos lá Pufa todo mundo Pufa o tristão Vamos lá Flechada 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 Ahm Raio Morreu Seguinte Dá debuff aqui Olha o range Do pulo do cara Pra cá Tem mortos-vivos Pra cá Agora que eu vi Seguinte Pra cá Teleporta Mata Todo mundo atacou Todo mundo fez algo Eu estou prontos-vivos Eu estou prontos-vivos Eu estou prontos-vivos Ahm Cara, vamos vir pra cá Esse esqueleto vai vir pra cima A gente dá um porradão na cara dele Vem filha da puta Vem Vou ficar invisível Vamos só passar Pronto Era isso que eu não queria Eu não queria um combate Onde eu fosse perder vida Antes da batalha final Mas eu acho que eu não vou perder vida aqui não Tá todo mundo vindo pra cima De um lado só A gente tá na vanda Eita porra Apareceu A dívida Mano, o esqueletão apareceu Vai ajudar a gente Morre, cara Você não morreu Qual o seu problema, cara? Qual o seu problema, cara? Eu estou aqui para servir Toma Vamos congelar esse desgraçado aqui com ela Corre pra cá Não, não corre não Fica parado É... Invisível Vem pra cá A gente pode lutar pra esse lado aqui Que é melhor Sair atropelando os caras Por um lado só Do que a gente Dar a volta E Inventar a merda, né? Vamos vir pra cá Não vou nem atacar, mano Com o meu personagem Vou só ficar parado Cadê o esqueletão? Ele usou brado Mata Ah, ele não atacou, não Nossa, ele tem muita armadura, cara Ah, ele não atacou É... Ele vai dar efeito Ah, ele não atacou Que é o seu negócio Agora não para te servir E aí Eu, por exemplo, o seu reino A gente está em uma posição ruim aqui. Para o rei e o país. Estou pronto. É hora de alimentar as ravens. Para a honra. Estou pronto para lutar. Vamos bater nesse cara de frente. É o jeito. Não tem o que fazer. Não tem mais como bater nele. E não de frente. Agora jogo umas armadilhas aqui. Não sei se o cara vai vir por aqui. Ninguém pode estar no meu caminho. Passa o turno. Passa o turno com ela também. Sir Kay vem para cá para trás. Nosso querido caçador. Dá para acertar alguém? Dá para acertar. Fogo. Tiro. Boa. A gente está tipo... Eita porra. O esqueletão está dando muito dano ali. Enquanto isso eles estão ocupados com ele. Beleza. O cara pisou na trap aqui. Maravilha mano. Está dando tudo certo. Está dando tudo certo aqui. Nas costas. Pronto. 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 Dá ponto. Na moral mano. Tá. Eu vou tomar uma porradinha vai. Não tem problema não. Vai tomar nas costas otário. Toma. Cusão. Agora. A gente corre para cá para ajudar o esqueletão. Ah. Ih mano. Apareceu mais esqueleto aqui ó. Mais cavaleiro perdido aqui. Caralho. Que merda. Ah vamos correr para cá com Sir Kay. Apareceu mais um cara. Ai. Que merda hein. Para cá para trás. Vim para cá mano. Um nobre tristão. Que pariu. Tá bom. Tá dando em ar otário. Caramba. O espectro durou até muito tempo né. Eu vou ter que derrotar esse cavaleiro aqui. Uma dúvida. Uma dúvida mortal. Ah mano não. Toda hora que eu ando aparece mais um. Vou tacar fogo. Pronto. Fogo vai finalizar esse cara aqui. Fogo vai matar o morto vivo. Esse cara não chega em mim. Eu vou só passar. Ah. Eu vou ter que vir por aqui cara. Ou eu venho para cá. Vamos vir por aqui. Porque eles vão ter que passar pelos mortos vivos ali. Olha o que que vai acontecer. Eles vão ter que passar pelos mortos vivos. E eles não vão atacar a gente. Eles não vão conseguir. Vamos vir para cá para perto. Melhor coisa que a gente faz. Boa. Matou dois. Pena que o espectro vai morrer né. Adeus espectro. Adeus. Ajudou a gente. Mas tchau. At your service my lord. Congela. Congela e vem para trás. É o jeito. Congela vem para trás. Congela vem para trás. Overwatch aqui. Armadilha aqui. Armadilha aqui. Armadilha. Armadilha. Armadilha aqui para você não passar por mim. Seu filho da puta. Armadilha aqui também. Não dá para jogar nenhuma aqui. Inferno. É. Armadilha atrás dela. Para ela poder correr. Caso precise. Ninguém pode estar no meu caminho. Vem cá. Vai ser assim que a gente vai lutar mano. Eu acredito que esse cara vai só morrer né. Será que eu consigo dar um clive pela parede? Dá para dar um clive pela parede. Olha que maravilha galera. Flow. Pelas costas. Tomara que eu não tome muito dano né. Vamos finalizar você. Pronto. Fogo. Fica escondido aqui. Esse aqui vai morrer para o fogo. Vai estourar. Toma. Contra ataque otário. Pisou na trap. Ah você bateu nela? Ah não bateu não. Pensei que ele fosse bater nela. Ah deu certo aqui. Meio que deu certo né. Eu estou aqui para servir. Porra. Para o rei e o país. Tá vamos vir aqui para as costas do cara aqui. Bufa Tristão. Para honra. Cadê você Tristão? Pronto para lutar. Cadê você aqui filha da puta? Por que que você não... Ah meu deus do céu. Tá pera ai. Eu posso levar eles todos. Ahn... Vamos derrubar esse cara aqui mano. Mano o Tristão... Ah tá. Morre. Esse aqui tá morto. Pronto. Bom. Deu certo né. Caralho que estratégia foda. Vamos clivar aqui que cliva o corpo e o cara junto. Pronto. Mas não vai morrer. Droga. Esse aqui não pegou fogo cara. Era para esse cara pegar fogo e morrer. Tá. Agora acabou. Pronto. O cara vai levantar. Pronto. Levanta batendo é. Eu luto pela honra. Eu luto pela honra. Pronto. Acabou mano. Pera 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 pera. O que que são esses dois caras no chão aqui. Eles teriam ajudado a gente no combate. Provavelmente né. Acho que eles estavam ajudando a gente. Eles não eram inimigos. Era para a gente ir para a área onde os mortos vivos nasciam. Tá ligado. Treasurer lost and found. More things to plunder. Ah. Relíquia. Vambora galera. Quanto tempo de vídeo já deu aqui. Já deu uma hora e nove mano. Simbora mano. Esse é o episódio do Rei Pescador. Fischer King. Sra. Mordred. Essa é a segunda vez que você salvou minha vida. Talvez Avalon te mudou. Ahn. A morte pode mudar as pessoas. Até eu. Até você e eu. Tô sendo justo né. Vou ser legal com ela. Temos mais em comum do que pensamos. Eu tenho certeza de que nenhum de nós nos derrubar agora. Eu sei como matar o monstro rei. E estou pronta para te ajudar. Estou ouvindo. Nós precisamos de algo poderoso suficiente para romper a mágica do Grail. Algo mais forte do Arthur. Algo que pode focar o poder da Lady of the Lake em um único golpe. A Excalibur. A Excalibur. O Excalibur estava lá. No coração do Avalon. Quando as Enchantresses se juntaram para reviverem Arthur. Quando a noite começou. Um. Um. Todas as Feiticeiras morreram. Mas você vive. Eu não sou servidora da Lady. Mas sua campeã. Enquanto. Eu não consegui derrotar a noite da Midnight. Que nasceu lá. Mas eu consegui sair. E lutar outro dia. Sim. Sei o que aconteceu durante o ritual. Não. Você não. Eita porra. O que isso tem a ver com a Excalibur? Ela estava com a Excalibur o tempo todo mano. Dê minha espada e eu matarei o Rei Pescador. A espada está rompida. Sem dúvida. Eu nem sei onde ele está agora. Eu seria o primeiro a sofrer tormento nas mãos do rei. Todo Poderoso Cavaleiro do Graal. Onde ele está agora? Ele era o guardião do Graal do Castelo Corbinic. Quando o rei tomou o castelo. O Sr. Percival foi exiliado. Ninguém sabe onde ele está agora. Caramba mano. Então vai encontrá-lo e me avise quando eu conseguir. Caramba. Tem uma ordem para a mulher. Ae. Vencemos galera. Vitória. Eu não vou atrás de baú não mano. Simbora. Essa missão foi do caralho hein galera. Eu gostei. Eu gostei dessa missão. Vamos vazar daqui. Há baús não recebidos no mapa. Cara eu não quero pegar mais baús. Vambora. Tchau. Adeus. Foda-se. Meu irmão. Caramba. A gente ganhou muita coisa hein galera. Um crâniozinho. Deixa eu ver aqui. O que esse amuleto faz? Disparo atinge outro inimigo aleatório. Olha só. Muito bom esse amuleto aqui. Tá. Vamos continuar. Herói de regresso. Sir Peléias voltou. O cavaleiro que eu mandei para o banquete fortaleceu as relações com o cavaleiro louco. Nosso anfitrião ficou tão satisfeito que enviou ouro e recursos. Caralho. Beleza. E Sir Peléias ganhou XP. Nossa senhora. Bom galera. É o seguinte. O Sir Leo de Grants precisa ir para o hospital né. Tá ferido ele. Coitado. Já vamos colocar ele aqui. Pronto. Que a gente vai usar esse Leo de Grants. Os outros personagens. Uparam de nível todos eles. Nova recompensa de desafio que a gente ganhou aqui. Mais 3 de armadura para o herói selecionado. Rapaz. Eu vou usar no Sir Peléias né. Que ele é tanque. E o Peléias é um herói que eu gosto muito. Qual que foi o outro desafio que a gente completou? Matar 10 cavaleiros. Dar mais dano contra zumbi. Qual que foi o outro desafio que a gente completou? Acabou? Não tem mais? Espera aí. Algozes perdidos. A gente conseguiu já. Resgatamos tudo já aqui. É não tem mais. Ah tem. Não. Não tem mais. Bom galera. Esse foi o episódio mano. A gente foi lá. Encontrou o Rei Pescador. Opa. 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 O pedido de Sir Tristão. Sir Tristão me procurou com um pedido muito específico. Ele quer deixar Camelot trazer de volta os restos mortais de Lady Isolda. Sempre achei o romance deles fascinante. Principalmente porque duvidava da honestidade daquele resultado inesperado de uma poção amorosa mal colocada. Mas a força do amor deles provou meu engano. No entanto eu tinha razão sobre o destino sombrio que se abateu sobre eles depois. Ele tem o direito de enterrar a mulher dele. Pode ir Sir Tristão. Pode ir. Tem desafios para a gente ver aqui. Santuário pela estrada. Só tem um mano. Só tem um evento aqui. Santuário pela estrada. Alguns de meus cavaleiros vivem para as mais estranhas paixões. Entendo os que caçam, bebem ou perseguem donzelas. Mas as questões de fé são sempre mais difíceis de entender. Como a recente ideia de Sir Tager de construir santuários cristãos ao longo das estradas para Camelot. É verdade. Esses lugares sagrados podem oferecer consolas viajantes. Mas será que devemos desperdiçar tempo local com recurso conturbado? Ah, não, velho. Não, 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 não. Eu não vou... Não vou gastar dinheiro com isso, não. Desculpa, peço perdão aí, ó. Vou gastar recurso com santuário porra, não, não. Desculpa aí, Sir Tager. Você é legal demais. Você dá dano alto, mas eu não vou gastar, não. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Muito obrigado por terem assistido esse episódio. Comentem aí o que vocês acharam. No próximo episódio a gente vai estar enfrentando... Vai estar pegando a Excalibur. E vai estar enfrentando o Rei Pescador, provavelmente, né? Muito obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então, falou. Tchau. Tchau. Tchau.